Barrei a tanquinho comigo, não cola não Porque eu prefiro mesmo é um gordinho sedução Gosto de gordinho, os gordinho é que dá conta Prefiro os gordinho, os molhados só encantam Barrei a tanquinho comigo, não cola não Porque eu prefiro mesmo é um gordinho sedução Gosto de gordinho, os gordinho é que dá conta Prefiro os gordinho, os molhados só encantam Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Barrei a tanquinho comigo, não cola não Porque eu prefiro mesmo é um gordinho sedução Gosto de gordinho, os gordinho é que dá conta Prefiro os gordinho, os molhados só encantam Barrei a tanquinho comigo, não cola não Porque eu prefiro mesmo é um gordinho sedução Gosto de gordinho, os gordinho é que dá conta Prefiro os gordinho, os molhados só encantam Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Hoje o gordinho tá tomo, mas vim tá bonitão Na arquipadilha de chefe só planta luz e não Coa, 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 coa Estelazinha Vera, menino Cola em mim, cola em mim Ai, que vontade de te dar De te dar de novo De fazer aquela soltada Descendo gostoso Ai, que vontade de te dar De te dar de novo De fazer aquela soltada Descendo gostoso O golpe tá aí, cai quem quer Vai que vontade de te dar, de te dar de novo, de fazer aquela assuntada, descendo gostoso Vai que vontade de te dar, de te dar de novo, de fazer aquela assuntada, descendo gostoso O golpe tá aí, cai quem quer 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 Cai quem quer, cai quem quer